Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui pra mais um vídeo E hoje nós vamos fazer aqui um vídeo, a gente vai assistir Um react do react, o famoso react do react A gente vai ver o David Jones reagir no speedrun de Dark Souls Esse vídeo a galera fala que é muito engraçado Eu já vi alguns trechos desse vídeo, o Gemma Play já fez Aí vídeos sobre isso E recentemente o Raposito reagiu ele E foi por causa do Raposito que eu lembrei Porque muita gente na época lá que aconteceu as palavras do David Jones Falou, reage-se, vê esse vídeo aí, já viu o speedrun do Davo e tal E eu fiquei de ver, fazer um vídeo disso, esqueci Aí eu vi o Raposito fazendo e falei, caraca, é verdade, vou fazer isso Só que esse é o Baldur's Gate, enfim Enfim, né? Então, vamos ver aqui por quê Essa speedrun do Dark Souls que o Davo reage É engraçado porque o Davo, ele mesmo fala, né? Que ele nunca jogou Dark Souls, mas ele reagiu a speedrun mesmo assim E é muito engraçado porque tem muita coisa que ele não entende Ele não sabe o que tá acontecendo, ele só tá ali E esta é a graça Não tem nada contra o Davo, não tem problema nenhum Ele reagiu sem entender nada Eu acho até que é mais legal porque é um entretenimento Que ele não entende nada do jogo mesmo Mas, né? Nesse vídeo aqui não é pra tacar hate nele nem nada não É só porque é uma parada realmente engraçada Tipo, como se fosse um meme, tá? O vídeo é isso aqui, né? Zerando Dark Souls 31 minutos Recorde Mundial insano, react E vamos ver Só pra lembrar vocês que as partes mais paradas e tal Eu devo fazer uns cortes porque é 30 minutos Então, quero tentar deixar o mais dinâmico possível, tá? Mas vamos lá assistir o Davo aí Ele tá saindo aí da Da caverna e tal Da caverna é boa, né, cara? Tenta colocar aqui um jeito que aparece a minha cara Mas aparece o tempo também Pô, não sei Ficou com aqui assim mesmo, vai E eu não zerei Dark Souls, né? Vocês sabem disso Mas quem zerou aí pode ver Ele tirou a roupa, tá magrelinho Eu quero ver os glitch Eu joguei esse início Dark Souls, né? Eu fiz um vídeo jogando esse início Dark Souls Você viu que ele mexeu Tipo, beleza Eu acho que ele jogou o início mesmo, né? Porque deve ser pra cortar cutscene mais rápido Aí esse é o primeiro boss Que você enfrenta Cortar cutscene mais rápido Mas não é uma caverna isso aí, né? É uma prisão, né? Esse boss não é muito complicado, não Beleza, já matou O azar no Demon E já vai correndo Eu vou pausar se eu precisar falar Pra não ficar falando por cima, né? Porque senão vai ficar ruim Tá magrinho Tá dibrando aí os inimigos É, beleza Provavelmente o cara é ultra viciado no Dark Souls, né? Aí passou Provavelmente não Ele é, né? Porque o cara que faz Pidge Ramp O cara já zerou isso aqui 500 vezes Aí fez um glitch louco Isso aí já dava pra passar Ou ele fez o glitch Por isso que ele passou? Não sei Podava O cara atravessou a fog Mexeu no menu Ele fez um glitch louco Isso daí dava pra Você jogou o início do jogo Tipo É uma fog só, né? Ai, cara Dava é muito bom, mano Se você for ver muito bem, ó Ele abre o menu E equipa a daguinha Só isso, tá? Isso aí já dava pra passar Ou ele fez o glitch E por isso que ele passou? Não sei Eita Caramba Só vê que dá pra quebrar a parede assim Caramba, moleque Olha o personagem Desnutrido Vamos ver Aí você vê Toda vez que ele abre uma porta Ele faz isso Que provavelmente Ué, ele deu o load Voltou? Ele tá usando o glitch louco aí Ele saiu do jogo Voltou Pra quem não sabe, galera Isso aqui é Pra você não ter aquele tempinho de animação Abrindo a porta e tal Mais fácil fechar o jogo Porque quando você fecha o jogo e volta O tempo que você fecha e abre O timer da speedrun não conta, né? Deixa eu ver se aqui Aqui, ó Você vê embaixo Que ele pausa o tempo, né? É porque é mais rápido E você não tem esse tempo de animação Será? Isso, isso aí dava Isso aí mesmo Isso aí mesmo Não sei Quase isso Eu dava ligeiro, pô Beleza Isso aí ele já pulou muito Porque quando eu joguei Não era essa parte que você ia depois não, hein? Era É essa parte que você vai depois da vinha É isso aí É esse lugar mesmo O que eu lembro Eu sei que ele tá passando um monte de coisa mesmo E ele usa um glitch É muito graça Ele abre o inventário Ele tá passando batido em todo mundo Lembrando que Ele vai chegar nos bosses boladão Sem talpado nada O que ele vai fazer pra derrotar os bosses? Deve ter glitch pra derrotar os bosses Eu até entendo ele achar que é glitch Porque mexer no menu muito rápido É muito louco Eu acho muito massa O cara mexer no menu rápido Ele tá passando de tudo Ele não tá passando de um nível Ele tá com a arma Muchibenta do início Aí de novo Atravessou Se ele jogar Visse Uma speedrun Pelo menos Sem bugs Ele Entender Tipo Mais de 40% Isso aqui Ele vai ter que derrotar SKP Proamente, né? É muito maneiro Que ele fica tentando Especular o que vai acontecer Com o jogo Tem um malandro aí Ele fala Tá comprando arma melhor Alguma coisa Não sei bem pra quê Já que ele não tá lutando com ninguém Cuidado aí O cara perdeu tipo um segundo ali Ele vai ter ficado muito puto Viu a quantidade de caminho Que tem esse jogo É muito caminho Mas o cara Obviamente já decorou Tudo que ele precisa fazer Pra chegar onde ele tem que chegar Eu quero ver os bosses Glitch Aí tá vendo Eu acho que tem mais área Que não dá pra passar E ele tá passando O cara só atravessou a fog É porque o cara aproveita O momento que tá atravessando a fog Pra mexer no menu Se ele precisar Né, bó Eu vou equipar uma arma Eu deixo pra fazer isso Quando eu tô atravessando a fog Que é não perco o tempo, né? Aí eu acho que É glitch porque ele abre o menu Ao mesmo tempo ali Ai, que negócio bom, cara Ai, esse é o primeiro boss Quer dizer, o segundo boss Esse aí é o segundo E ele tá batendo o bicho É, é inicial Então, né Dá pra matar o bicho Ele pegou um troço elétrico aí Que facilitou pra ele Matar esse cara Ah, esse é o bug Ele tá numa posição ali Que o bicho Não dava dano nele Gostei Tudo é bug O outro boss Ignorou, foi embora Sim, eu quero dizer Faz isso E também Agora vai o terceiro chefe É o Iron Golem Vamos ver Eita Eita Ele tomou um treco ali Não foi, eu cortei não Olha o dragão, nossa Taca a flecha Tomou um treco ali Mas esse bicho Mas esse bicho Não dá pra fazer um Olha o cara Que isso, cara Ele tem que tirar o bicho do caminho Aí tem umas técnicas aí Que ele pega o bagulho elétrico Faz sei lá o que Usou o glitch de novo Ele puxou a alavanca Que usou um glitch maluco aí Deve ser pra economizar tempo de animação Isso A gente viu isso em outros Expedições também Ah, cara Não tem glitch Glitch nenhum ali É muito irado Cara, eu vou ter que assistir as outras Speedruns, velho Porque eu vi alguns trechos É muito engraçado isso aqui Eu quero ver as outras Como é que é Se ele também faz As paradas engraçadas Não dá falta Assim, eu admiro Eu não curto fazer speedrun, sabe Mas eu gosto de ver Ele deu outro loading maluco aí Outro glitch É, é Mas não é glitch, né É porque reseta a posição dos inimigos Agora é glitch, né É defcan, né Tem Aí, ó O bug se ativa a defcan Você consegue Atravessar Entendi Quando é um bug Ele não vê É Agora que foi um bug Ele não entendeu Cara, que pérola boa Ele não viu Ele não viu Caramba, essa visão de cima Tem no jogo Interessante A parede tampando tudo É diabo agora Ih, eu acho que isso é glitch, hein Tá vendo o que ele tá fazendo? Ih Ih, tá vendo o que tá acontecendo Ele tá mexendo em alguma coisa aí Viu? Olha só Ele atravessando o mapa Olha só Irado, hein Ele tá atravessando o mapa inteiro Ele tá debaixo da terra Ele vai passar pra sei lá onde agora Olha lá Sense Fortress Deu load Isso daí é só É só um bugzinho Que você consegue acessar Sense Fortress Se você precisar Abrir a porta ali De Sense Fortress Ah, ele pausa na hora Dos loads, hein O load não conta Era aquele esqueletinho Michuru Que agora já vê a porra Dos homens cobras gigantes Que eu achei que era um boss Tão grande que era Mas não era Tá bom Tá passando de tudo aí Aí, ó Mais um desse Como é que esquiva disso? É, de bro Boa Vou falar aqui Como é que esquiva disso Que às vezes eu tento esquivar Com esses caras E eu não Vai não, cara Os caras são muito felizes Ai meu Deus do céu Caraca Esse bicho aí é outro Esse bicho do raio Suportável Nossa 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 Moleque, você viu o timing do cara Ele sabe exatamente Como ele tinha que reduzir Pra passar Nossa Eu amo esses bugs Que o dela Dá, cara Só os caras do cobrão As cobras gigantes Eram os esqueletinhos Michuru Que ele avançou muito já Ele tá usando de novo Trouxe aí pra atravessar Essas névoas loucas Mas ele ainda não sacou Como que foi Que é a névoa, cara Cobras, acho que é, né Homem cobra, sei lá De novo Usou algum De novo Iniciou 20% Eu acho É um pouco mais Entendimento Ai, ai, Jesus Muito bem Nossa Será que se ele tomar Qualquer dano agora Ele vai morrer? Porque já pulou muito Mas fácil ele cair Do que falecer no dano É, isso aí Homem cobra assim Bateu ali É que tem os inimigos Que ficam no meio Do teu caminho Então ele já sabe Os que são Que ele tem que bater Essa parte aí também é tensa Nossa Você passa 500 vezes aí, né O bug, o bug aí, ó Eu quero ver se vai ter O teu glitch Atravessar o mapa Já foram 8 minutos Para o malandro aqui E certos inimigos Ah, agora que Eu reparei que ele Usa a estamina Para, anda um pouco Usa a estamina de novo Normal Correndo, beleza E se ele morrer Já era Tudo bem, né Caramba, hein Esse foi ninja Nem tava vendo O que tava acontecendo Ele já sabia Acho que ele cortou Com os momentos Que é mais parado Ó, agora é o Iron Golem Terceiro boss Vamos ver o que ele vai fazer Ele não pode tomar dano Senão é dead, né Então que glitch Que ele vai usar É bem terceiro boss, né Deve ter os macetes A gente sabe que o Dark Souls Eu já sei que ele vai achar Que é glitch Eu já sei Eu já sei Ele vai derrubar o Iron Não vai? Cara, o dano dele Deve tirar nada Nos últimos chefes É, tem uma Eita Olha só Ele derrubou o Golem Ah, ele não falou Que é bug Não, ele falou O Golem ganha Sem ter que matar ele Caraca, muito irado Quero ver os glitches Em todos os boss Ué, mas ali não tá mostrando Que o Iron Golem Foi derrotado Na lista dele ali Por quê? Só o natalizou Ele já tá em outro lugar Completamente diferente agora Será que o Iron Golem São duas fases? Talvez seja Duas fases do Iron Golem Acredito que vocês aí Que são os viciados do Dark Souls Estão entendendo bem mais do que eu Estamos, Davi Ah, muito bom, cara De qualquer jeito Tá bom o Fire aí Que é a famosa Aí tá aumentando É a força dele aí Caramba, ele passou Um monte de level Derrotando esse Ah, ele tá passando Um level só derrotando o boss Pois é E aí ele só aumenta a força Que aí ele consegue Tirar dano do chefe Ele tá se acostumando Com o jogo Acho que Naspejurando dois Ah não, ah tá A questão de matar o chefe É a área Ele vai superando A área Né É o O e S Olha só o que ele fez Pulou um troço ali Olha só o que ele fez Pulou um troço ali Que eu acho que não devia Gostei Devia É pra ir mesmo Muito bom, cara Eu adoro isso Ó, muito bem Bebeu um breguete aí Mano, eu não tô Tancando ele Chamando o Estus Flash De breguete Cara, o Estus Flash Cara, beleza Você nunca jogou Dark Souls Mas eu acho que A maioria que nunca jogou Sabe o que é o Estus Não? É um item que virou Meio popular, não é? Não sei, cara Tipo, não saber Por que o Gugumelo do Mario Funciona É, o que o Gugumelo do Mario Faz Não sei Eu tô sendo muito Pra mim é tão comum Que, eu não sei Eu não entendo Quando ele faz esses negócios Eu não consigo entender O que ele tá fazendo Ele só tá mexendo o menu É que eu morro de medo Ele vai enfrentar o OIS Cara, eu caio sempre Nessas coisas Eu tenho que andar devagarinho Pra não errar O cara tá como? Essa parte aí é um pesadelo Realmente, essa parte aí Ainda pula ali certinho, né? Vai O cara é muito brabo Ele já tá no quarto Boss, né? Teoria O Ness O Ness Mano, eu vou chamar o Ornister E o Shmuggy Ornister Agora só assim, velho O Iness E é uma das partes mais tensas, né? Cadê? Pra galera normal Olha o naipe dos inimigos agora, irmão Olha o naipe Olha a gárgula louca aí Nossa Será que os inimigos vão ficando muito irados Os Dark Souls, hein? Com o Fal Falpão Ah, essa parte aí é tensa Tipo, mas como ele não jogou Ele não tá ligado, né? Olha a gárgula louca Menos emocionante Manero Não tem problema, né? Menos emocionante Ui Meu Deus do céu Essa flecha pega, hein? Essas partes A parte que vai ferrar Todo mundo do Dark Souls, cara Tudo bem? Como é que vai passar esse cara aí? Ô, louco! Ô, Dava Vou 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 Concordar com você Quando eu joguei isso aqui Eu falei Como que eu vou passar isso aqui, maluco? Chegava esse cara Morria muito E aí é só isso que tu faz Muito bem Eu acho que se você morrer, acabou, né? Pode ter que voltar do zero Acabou, Dava Senão perde tempo demais A não ser que o cara não queira ser campeão mundial Ele não liga tanto Eu quero dizer Eu quero dizer Nesse ponto Passar em secreto aí Ele não toma dano de queda Ou toma Eu acho que ele acabou de tomar dano de queda Ele tem que pegar uns itens aí Não sei bem pra quê Dente do dragão Talvez tenha itens da história Que você tem que pegar, né? Pois, jogo Deve ser maneiro jogar E tudo, né, cara? É por isso que O que é que o cara Todo mundo Ficou assim Bom, ele tá quase chegando Na hora do outro boss, né? O tamanho desse bicho aí Fora do A.I.S., hein? Cara, ele pegou um... Quê? Uma clava giga Aí, é o boss esse aí? Não Os bosses São esses dois aí, ó Dragão, Zé Ornstein Executioner Smog São dois bosses juntos E aí Caramba, olha quanto tirou Esse bagulho aí, cara Não me pergunte o que é isso Eu sei que ele conseguiu Esse troço aí Tá matando mole, mole Isso aqui é Moveset Swap, tá, galera? Ele faz o Moveset ali Da arminha Mas ataca com Com o dente Esse aí não tá usando glitch não Pelo menos não parece Ele tá usando, né É glitch, dava É glitch É muito engraçado Como ele Quando Não é glitch Ele acha que é glitch Quando é glitch Ele acha que não é Muito bom Mas essa arma aí Deve ter algum esquema aí Porque, né É, meio que travou o bicho, né É, tem umas táticas Eu já escutei isso, né O principal do Dark Souls 1 Que ele é bem antigo Tem um monte de tática Pra você conseguir Derrotar os chefes Assim, mole, né Achei engraçado Que tipo assim Beleza, né Se eu não ter jogado Dark Souls, assim Mas cara O Smoog Warnstone Eu acho que ele é Um personagem tão Que sai da bolha, assim Que mesmo que ele não jogou Sabe da dificuldade É estranho Eu acho que ele poderia Saber um pouco mais Tipo Tem muitos jogos de luta Que eu não jogo Nunca joguei Mas às vezes eu sei O nome de algum personagem Famoso, Karikato Eu acho que é a mesma vibe Eita, olha o tamanho desse bicho Nossa, o bicho derrotado O que é isso? Tamanho desse bicho Pô, tadinha Ah, ele conseguiu também Mais 3 segundos aqui De vantagem Um bicho que todo mundo Queria ter em casa De estimação Ah, esse vídeo aqui É pérola de mágica Ele tá mudando de lugar Indo pra vários outros E tal Você viu que ele desceu Foi pro baixo da tela Vamos ver se vai fazer Outro desse Ele vai derrotar As gárgulas Que ele é ele Pra pegar o pênalti Se não me falha a memória O cara é muito ninja Pra você fazer o glitch Lá de teleporte Ai, nossa Se isso pega Minha nossa Se isso pega É que é muito louco O cara sabe exatamente Cada inimigo Que ele tem que acertar E cada inimigo Que ele não tem Pra passar daquele ponto específico Cara, só de você jogar Dark Souls Tu sabe isso, né Aí ele pegou aquela arma Você joga uma vez Você meio que já sabe A posição de tudo Porque você morre tanto Que você decora Caramba, secreta Não sei Ah, as gárgulas aí Tem várias gárgulas Aí, tá aí Mais um boss Belga Nossa Cara, essa arma é muito roubada, né Olha isso, cara Destruiu o bicho Easy O engraçado é que pra ele Ele acha que tipo É um boss já avançado Mas isso aqui Dependendo da ordem É nos primeiros Que você vai enfrentar Caraca, que doideira, hein Ele tá fazendo Ele tá mexendo os itens aí Eu sei lá o que ele tá fazendo Pra ele esse boss É tipo já metade do jogo Avançadão O que é que ele tá fazendo O que é que ele tá fazendo Como é que ele tá fazendo Depois que você pega Esse Dragon Tooth aí Acabou Tipo Matar o Chef Você é mole Que engraçado, hein Eu não sei como ele faz Esse Moveset Swap aí Assim na prática Eu nunca tentei fazer, não Mas ele ganhou bastante tempo Tipo, eu sei que o opener É meio que sube, mas O cara tá feliz Que conseguiu economizar O tempo todo lá Tá, ele jogou o cara pra fora Porque Deu kit game Fez um glitch louco aí Não tem glitch nenhum, cara É pra pegar esse item? Ah, é um glitch que dá Esse item do bicho Não, não é glitch Na hora que faz Quando você derruba Algum NPC É Você derruba Algum NPC de algum lugar O item dele Não cai imediatamente no chão Você tem que dar um reload No jogo Que aí o jogo Make it ten Ah, o NPC caiu e tal Pra você não perder os itens, né E aí o item aparece No lugar ali Onde estava o NPC Não sei Eu imagino a galera Que perdeu tempo Descobrindo essas coisas Porque Tem duas coisas do speedrun Tem os caras que descobrem Os glitches pra fazer E tem os que conseguem fazer Em menos tempo, né Porque assim Ele pode ter descoberto Algumas coisas aqui Eu duvido que ele descobriu tudo Geralmente é todo mundo Descobrindo junto É isso aí mesmo Tá certíssimo É, ele toma dano de queda sim Então ele até As quedas são calculadas, cara Acho que ele vai pegar Eu não lembro Faz tempo que eu assisti esse speedrun Mas acho que Ah, não, não Ele vai pra que leg Eu acho que ele vai pegar O anel ali Pra você ficar com a vida abaixo Mas eu quero dizer Olha o naipe dos capitão Mas cuidado, né Que é hit kill Praticamente Esses bichos aí Eu quero dizer Tudo que realmente importa É na qual posição Você matou o primeiro goggle Ele pulou Minha nossa Olha, isso aí É uns bugs É engraçado Olha isso Eles deixam tudo Que loucura É muito legal Ver isso aqui, cara Mas é mais legal Ainda quando Quando tu vê isso Que é um dos mapas Mais difíceis do jogo O cara passando Nessa rapidez Então é muito mais emocionante Quando tu tá ligado Que tá acontecendo Qualquer speedrun É meio que assim Eu quero ver como ele vai reagir Quando ele pegar o pendante Pegou Pra fazer o glitch do Dragon tooth lá Louca Do arpe Aí a aranha louca aí Falei que era a aranha Moleque Ele vai entender Vamos ver quanto é que tira isso aí Então abre o seu sarro Nossa, ele tomou fogo É, mas tomou pouco Ele tem que desviar Bater Ele sabe todos os esquemas, né Já era É de boa, né Essa arma O dente do dragão É muito insano Agora faltam o que? Quatro chefes Ele já derrotou Um, dois, três, quatro, cinco Boss Aí eu não sei Peraí Quatro chefes não Falta o trailer Ele lê o preview segment Que ele tá mostrando A run antiga dele Achando que é um boy Tá, eu vou dar Minha câmera tá na frente, né Mas tem tipo Ah, não, não Dá pra ver Vou dar um desconto pra ele Porque eu acho que ele só viu rápido Aqui Não sei também, na verdade, né Pulou, Davinha pulou Ele sempre volta pra esse lugar aí, né Ele sempre volta pra Firelink Shrine Seja o ponto mais importante do jogo Tem um capeta aí Ele desceu Tem um capeta aí Porque já tá no final do jogo, né Um dead perish Descendo mais Aí tem esse capeta aí Ele vai comprar aí Tem que comprar uns negócios aí Pra, né Tem esse capeta aí Princess Dusk é a Já é essa? Não, isso não é boss, não O que eu falo? Os bichos estão tão insanamente gigantes Não, detalhe, né Que Princess Dusk Ele acha que tá achando que é o nome de um boss, né Princess Dusk é a última, vai E ele já economizou bastante tempo, né Princess Dusk é a última Olha a quantidade de segundos que ele economizou É legal a rota que ele faz, né Pra quem faz a rota normal é bem diferente Porque assim, olhando esse cara jogar o Dark Souls Ah, Dark Souls é mole Dark Souls é molinho Tranquilo Não E assim, é engraçado Eu vou concordar com ele, né Aí ele tá jogando com um boneco básico Speedrun, né Ele precisa só zerar Speedrun sempre parece muito mais fácil, né Quando o cara tá executando os bugs lá Mas você vai ver pra executar um bug É um negócio bem difícil Por algum motivo ele precisava aumentar a resistência dele aí A endurance Será que ele pode correr mais com isso? Não, Dava, não vai É, meu, pode ser Próximo boss Vai descer aí Minha nossa Tomou muito dano, bicho Caraca Mas é, tinha que fazer Economizar o tempo Pegou uma talha pra descrever Aí, né Usou essa tática aí pra não tomar dano na hora que cai Boa Essa é a Princess Dusk? Cacete É uma Hidra, velho A Princesa Nossa, olha isso É uma Hidra Meu Deus Ele defendeu Ué, mas Mas isso aí não é nem Nem chefe Que isso? Ele tá arrancando as cabeças do bicho Ele tem que matar esse bicho Entendi É, pra Princesa Dusk Aparecer, né Ele já sabe onde tem que se posicionar Pra não tomar nenhum dano nesse bicho É a Princesa Eu esqueci É, essa arma é muito roubada É uma porrada Arranca a cabeça fora Eu ia ter que matar Porque eu ia ter que matar Tá, ele derrotou Ele tem menos de um minuto Pra derrotar esse boss Essa Princesa Dusk Ai, ai, essas Princesa Dusk Fez alguma coisa Deu kit no jogo e tal Voltou Usando os glitch Não é glitch É só pra você carregar Inclusive essa entrada de DLC Do Derek Souls Ela é complexa, né, cara Imagina A pessoa que comprou a DLC E não sabe como entrar Nisso aqui Você tem que matar a ida Da Reload Não, essa é a É, o boss é esse? Não Não Calma, essa arma é ridícula Olha isso, cara Todo inimigo toma o pau Ah, essa aí que é a Princesa? Não sei É, essa daí, meu filho Talvez seja Eu sei lá É, foi Era isso Tá bom Ganhou oito segundos Agora ele vai na pendante Ele vai na pendante Ai, cara É engraçado Vamos lá Pendante Agora tá Tá chegando no final E o cara Obviamente a gente sabe Que ele vai conseguir Esse é o jogo de mundial E foi Dark Souls O jogo que você demora 47 horas pra zerar O cara vai fazer em 30 minutos Como se não fosse nada Porque assim O que ele tá fazendo É insanamente difícil Mas ver ele fazendo Parece fácil, né? Tá, beleza Vai lá Vai pro outro golem ali, né? Aqui é só acessar DLC, né? Caraca, esse touro aí de metal Irado Tôro de metal Não tem nada demais aí, não Pegou aí a arma de novo Quer dizer que ele vai dar um pau Em algum boss aí Essa arma é muito ridícula Pior que não vai Quer dizer, daqui a pouco vai, né? Que assim Não é que ele não luta Contra os caras Porque ele não pode derrotar Ele luta contra os caras Porque ele não pode perder tempo Ele só vai lutar Contra o que ele realmente Percurará Aí, pegou o Pendant Ó, o Pendant aí Agora o Guardian São três boss, né? E ele tá com uma boa vantagem Aí ele vai pular E vai usar o Glitch Ah, de novo Ele voltou pra esse lugar Ele tomou um monte de dano aí Ele deve ter que voltar Pra algum tipo É, agora ele vai pra DLC Vai pular com a arma Pra, né? Não tomar o dano Aí desce E rola Pois é Senão ele ia morrer aí No caso Eu não tô muito lembrado 100% Mas a Speed Run Já é antiga, né? Deixa eu só ver O que ele vai fazer aqui O que ele vai fazer agora? Pegou de novo o Dragon Tooth É quando ele pega Sabe que eu gosto Aí tem tipo um portal ali Isso Tem um negócio ali louco É Imagina Imagina Eu não tava jogando Dark Souls Não falava Vou pegar esse dente aí Ele vai ver Nada daquilo Jardim do Situário Tem nada dessa força aí Porque eu acho que ele vai ter que ir Tô com a arma Os bosses são maneiros demais, né? Meu Deus Olha isso Tome Nossa, cara Essa arma aí, ó Essa arma aí não vale, irmão Olha isso, cara O boss lá High level Ele dá um 3 de tapa Matando Ele não pode tomar ataque Ele morre Ó Foi Olha É Que eu vejo esse peço Que a arma mesmo A arma é roubada, né? A vida dele tá baixa, hein? Mas aí De vez em quando ele usa uns itens Pra recuperar a vida, né? Ele perde um tempo Mas Eu não sei Porque Ele tá usando Eu não vi Ele não pegou, né? Ele não pegou o anel O boss, né? Ligamos o XP Agora é o Artor Caramba, ele ligou 8 segundos Nesse guardião aí Ele não Não pegou aquele anel Que deixou com a vida baixa Pra você dar mais dano, né? Faltam 2 bosses Ele tem 4 minutos Eu não lembro Eu Ah, tá, tá, tá Não Eu tô confundido O speedrun É que tem o speedrun Com o force quit Essa daí não é force quit Não é force quit Force quit Você Não precisa fazer essa parte aí Seu nome falha a memória Lembre-se, galera Os glitch São totalmente irritáveis Speedrun Você usa glitch Pra conseguir o máximo Que você puder Cara, esse cara tá Toda hora ele tá falando Ah não, não vai dar Ah, eu vou morrer Ah, não vai dar certo Calma, cara Você tá indo bem pra cacete Fala isso Fala isso que ele erra muito, cara Às vezes no finalzinho O cara vai errar Nossa, o life do boneco dele Todo zoado Aí de novo usando Esse macete aí De cair do espaço E... Não tomar dano, né? Importante Nesse caso Vamos lá Vamos lá Agora o chefe É o Artorias Agora lá vai acertar o nome do chefe Ó, tamo evoluindo aqui É a névoa maluca Aí, Night Artorias Esse cara aí Esse cara aí Toma, toma, toma Toma Muito, muito, muito sinistro Essa arma Vai tomar uma estocada só E vai de arrasta Ele sabe exatamente O tempo que ele pode ficar O quanto ele pode bater O cara já tem todos os macetes Esse, esse cara Esse pós é o que tá mais aguentando Essa arma Apesar de também Tá sendo destruído O Artorias é brabo, pô O cara aguentou a escuridão aí Vou aguentar a arminha dessa Mole Muito bem Ah, tá, tá Gazebo Muito bem Agora só vai faltar um Que é Gwyn É um homem isso Uma mulher E agora ele recuperou É um homem isso Uma mulher Normal Muito bem É usando o Pendant Se eu não me engano É que esse pijão já é velha, né Se eu não me engano Hoje você não precisa fazer isso mais Porque descobriu o novo bug do Pendant ali Que você consegue teleportar Eu acho Não sei se eu tô confundindo com a Force Quit agora Não tem pique Eu não vou te pedir na Souls Ela, ó Ele vai Vai fazer O bugzinho do teleporte Pra atravessar a porta Para com isso Que eu falo Eu não vou conseguir Vai conseguir, irmão Ah lá Tem que só usar a plataformazinha E usar ali, ó Usar, cancelar E é difícil de acertar, ó Viu, ó Ele não acerta de primeira Esse aí é um glitch Difícil pra caramba, tá Usando a arena de batalha Pelo visto tem que acontecer Ele tem que beber o troço E dar um Acontecer alguma coisa ali Um dos bugs mais difíceis aí do jogo Ele tem que beber um troço ali Ficou puto Que não conseguiu de primeira Ele teve que fazer umas três vezes aquilo ali Pra funcionar Tipo, isso que é ruim, cara Aqui, ó O cara pulou Nito Sif Pulou, tipo, os lords inteiros Basicamente E Tipo Você que não jogou Você não entende Tipo, ele Não precisa derrotar os lords Pra atravessar a porta Entendeu? Caraca, ele tem Agora tem um bug que Eu não sei se no N% Fazem Mas tu não precisa mais Até o Artorias ali Você consegue usar o pênalti De outro jeito, parece Eu já trouxe um vídeo disso Mas faz muito tempo Eu não lembro E essa parte aí é só correr até o Gwyn E não abraço, né? Caramba, cara Ele vai ter que derrotar muito rápido Esse último boss É, não vai Porque o boss é fácil Esse boss é bem tranquilo Que nervoso que dá Quando passa os caras do lado, cara Moleque É muito forte essa arma, cara Ele usa todos os macetões aí Que ele tem Ele não pode tomar um dano Senão é dead Ele ainda não entendeu Que essa arma é um glitch, cara Isso que é muito bom Pra ele a arma é muito forte Tá ligado? Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, environment Você é engraçado Você é engraçado É, o cenário tá sacaneando ele Realmente tá Aqui ele tá Nossa Esse não é um 40 Conseguiu? Esse não é um 40 Obrigado, environment Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando É isso, cara É bom, cara É engraçado esse vídeo Assim, eu não vejo É que a gente fica bolada Com o cara Cara, não tem nenhum problema Na minha opinião O cara reagir sem entender Tipo, você perde É mais especial Se você entende o jogo Mas não tem problema E é legal Que fica engraçado Eu acho que Eu acho, por exemplo Esse vídeo seria muito pior Se ele conhecesse esse jogo É muito bom ver isso aqui Mas é isso, né Vamos ver Qualquer coisa eu trago Dos outros jogos Souls aí Eu não sei se ele vai Encarar do mesmo jeito Porque ele já tá Talvez acostumado Acostumando Como é que funciona O Souls vendo essa daí Não sei, né Mas vamos ver Vamos ver É isso, meus queridos Eu fico por aqui Um grande abraço Um beijo de popô Até a próxima Tchau